Então, gente, eu já gostei muito de muita gente. Gente, eu gostei muito do Vini, do Rodrigo, da Eslovênia, do Paulo. Eu já conheço a Bruna e, tipo, ela é uma pessoa que me tratou maravilhosamente, super simpática. Então, tem muita gente que eu tô tossendo, eu não sei. Gente, é muito louco, porque a Bruna, antes da internet, eu já assisti os vídeos dela de dança e pegava a coreografia com ela. Tem uma que, tipo, eu assisti milhares de vezes, que é aquela... Hoje eu tô vivendo e eu gravei e, tipo, é louco tá vendo ela e ter conhecido ela. Manda um beijo pra rapaziada de Espírito Santo aí, ó. Beijo, galera, de onde? Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo, Recife, eu sou de Recife. Beijo. Tudo acampado aqui. Porque eu já tô vivendo, não tem complicado, hein? É! Preparação aí, então. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.